Nada mais justo do que homenagear os mais expressivos empreendedores de nossa comunidade brasileira oferecendo-lhes o Prêmio Empreendedor Formiga. A Formiga foi escolhida como tema deste prêmio porque ela representa o trabalho realizado de maneira incessante, em equipe, pautado no esforço inteligente. Com a Formiga, temos muito o que aprender em termos de trabalho persistente e contínuo. O Prêmio Empreendedor Formiga, portanto, é dedicado àquelas pessoas que demonstram essa mesma perspectiva de trabalho coletivo junto à nossa comunidade. Agora então, uma reflexão de autoria desconhecida intitulada Uma Formiga me levou a orar. Outro dia, vi uma formiga que carregava uma enorme folha. A formiga era pequena e a folha devia ter, no mínimo, dez vezes o tamanho dela. A formiga carregava com sacrifício. Ora a arrastava, ora a levava sobre a cabeça. Quando o vento batia, a folha tombava, fazendo cair também a formiga. Foram muitos os tropeços, mas nem por isso a formiga desanimou de sua tarefa. Eu a observei e acompanhei, até que chegou próximo de um buraco que devia ser a porta de sua casa. Foi quando pensei, até que enfim ela terminou seu empreendimento. Na verdade, havia apenas terminado uma etapa. A folha era muito maior do que a boca do buraco, o que fez com que a formiga a deixasse do lado de fora para, então, entrar sozinha. Foi aí que eu disse a mim mesma, Coitada! Tanto sacrifício para nada! Lembrei-me ainda do ditado popular, Nadou, nadou e morreu na praia. Mas a pequena formiga me surpreendeu. Do buraco saíram outras formigas, que começaram a cortar a folha em pequenos pedaços. Elas pareciam alegres na tarefa. Em pouco tempo, a grande folha havia desaparecido, dando lugar a pequenos pedaços, e eles estavam todos dentro do buraco. Imediatamente, me peguei pensando em minhas próprias experiências. Quantas vezes desanimei diante do tamanho das tarefas ou dificuldades? Talvez, se a formiga tivesse olhado para o tamanho da folha, nem mesmo teria começado a carregá-la. Invejei a força daquela formiguinha. Naturalmente, transformei minha reflexão em oração e pedi ao Senhor que me desse a tenacidade daquela formiga para carregar as dificuldades do dia a dia. Que me desse a perseverança da formiga para não desanimar diante das quedas. Que eu pudesse ter a inteligência, a esperteza dela, para dividir em pedaços o fardo que às vezes se apresenta grande demais. Que eu tivesse a humildade para partilhar com os outros o êxito da chegada, mesmo que o trajeto tivesse sido solitário. Pedi ao Senhor a graça de, como aquela formiga, não desistir da caminhada, mesmo quando os ventos contrários me fazem virar de cabeça para baixo, mesmo quando pelo tamanho da carga não consigo ver com nitidez o caminho a percorrer. A alegria dos filhotes, que provavelmente esperavam lá dentro pelo alimento, fez aquela formiga esquecer e superar todas as adversidades da estrada. Após meu encontro com aquela formiga, saí mais fortalecida em minha caminhada. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.